Vamos ver então... Esse aqui é só legal, a gente vê 3 contra 1, 3 contra 1, ou mais uma 3 contra 1 só para fechar essa sequência de 3 contra 1. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ahoy! 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 Eee! Ahoy! Ahoy! Oh shi- Ahoy! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Muito bem. Fácil, não é? Uma sequência de... 3... 1 contra 3, hein? Estamos na reta final da nossa conquista do Ox. Esse aqui vai ser o próximo. Só porcaria.